Música Lembra de amor Somos os barcos fristes Que navegamos sempre em outra sorte Porque seguimos os diferentes Um vai possui outro vai pro norte E ao enquanto não existe corpo No mar da vida somos pra vestir Pois condenados é morrer de amor Na tempestade do atalho destino Estou perdido em você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria obra é o brilho a cumprir Mas que os nossos corações desfecham Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe Sinto por dentro Sinto por dentro o coração que chora Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o corpo Porque o nosso barco é de papel Porque o nosso barco é de papel Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe